Sr. Presidente do Partido Social-Democrata, Sr. Presidente dos Autarcas Sociais-Democratas, Sras. e Srs. Autarcas, aceitei o convite para encerrar este encontro dos Autarcas Sociais-Democratas por três razões. Primeiro, porque estou seriamente preocupado com as consequências para o país da governação do Partido Socialista, muito especialmente para o futuro dos mais jovens. Depois, porque sou um social-democrata, uma ideologia porque fui atraído por Francisco Sá Carneiro. No contexto das celebrações dos 50 anos do Partido, a minha presença hoje é uma singela homenagem aos fundadores do PSD. Em terceiro lugar, e acima de tudo, aceitei o convite porque tenho muito respeito e admiração do trabalho realizado pela maioria dos Autarcas portugueses. O seu contributo para a melhoria das condições de vida das populações constitui, sem dúvida, um dos maiores sucessos da nossa democracia. Aos Autarcas devemos ter um papel decisivo na construção por todo o país de infraestruturas básicas, equipamentos de saúde, de educação, de cultura e vias de comunicação. Então, o mais importante é a ação dos Autarcas na área social, através do seu envolvimento no combate à pobreza e à exclusão social e no apoio às organizações locais de solidariedade e às pessoas em situação de grave carencia. No exercício das funções de Presidente da República, tive a oportunidade de conhecer também a ação desenvolvida pelos Autarcas na atração do investimento e no apoio ao empreendedorismo, à competitividade e à criação de oportunidades de emprego para os jovens, assim como a sua ação na preservação do meio ambiente e do património histórico. Os Autarcas portugueses, como já o demonstraram, estão preparados para assumir novas competências desde que o Governo lhes assegure os correspondentes meios financeiros. Hoje, aqui, preste a minha homenagem aos Autarcas social-democratas, na pessoa do Dr. Hélder Sousa Silva, a quem agradeço o convite para estar aqui. A todos, saúde. O PSD conta com a força dos seus Autarcas e com a sua capacidade de ouvir e falar às populações. Conta com os Autarcas para defenderem as suas políticas alternativas à governação socialista. Ao fazê-lo, estão a contribuir para um futuro melhor para os vossos municípios. Senhoras e senhores Autarcas, o Dr. Luís Montenegro tem identificado bem o adversário político do PSD. É o PS e o seu Governo. Foi o PS e o seu Governo que colocaram o país na trajetória de empobrecimento e de profunda degradação da situação política nacional. É no Governo socialista que o PSD deve centrar a sua atenção. Não deve dispersar energias com outros partidos. Nem responder às provocações que deles possam vir, assim como de alguns analistas políticos. O PSD é, inequivocamente, a única verdadeira alternativa credível ao Poder Socialista. A situação de salários baixos e de pensões de reforma que não permitem uma vida digna, o empobrecimento da classe média, a má qualidade dos serviços públicos, como a educação, a saúde e a justiça, são o resultado das políticas erradas do Governo, da sua desarticulação e desnorte, da falta de rumo e da falta de visão estratégica. São o resultado de um Primeiro-Ministro que perdeu a autoridade e não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui. Dirigir o funcionamento do Governo e a política geral do Executivo e coordenar e orientar todos os ministros. São competências que os analistas políticos parecem ter esquecido. O PSD e a sua liderança têm vindo, e bem, a denunciar os erros, os abusos do poder, as omissões, as mentiras e a violação de ética política por parte do Governo e a sua falta de sentido de Estado. Ao mesmo tempo, o PSD tem vindo a apresentar alternativas à política do Governo e a defender causas que permitem inverter o declínio económico e social em que o país se encontra e melhorarem as condições de vida dos portugueses. É totalmente falsa a afirmação de que o PSD não tem apresentado políticas alternativas ao poder socialista. A liderança do PSD, que ainda não completou um ano, já apresentou programas bem estruturados nos domínios da emergência social, do orçamento do Estado, da educação e da habitação. Programas de muito melhor qualidade do que as políticas do Governo nessas áreas. A apresentação de políticas alternativas, como já foi feito pelo PSD, é algo muito raro nos partidos da oposição no início de uma legislatura. As medidas de política apresentadas pelo Governo, pelo contrário, têm-se caracterizado pela falta de qualidade. Tal ficou bem claro com o pacote Mais Habitação, em que o Governo, depois de corroer o clima de confiança dos investidores, enveredou por um forte ataque à autonomia dos municípios. O programa eleitoral do PSD, esse, só deve ser apresentado na proximidade do ato eleitoral, como é normal. Como é normal, de modo a ter em devida conta os desenvolvimentos recentes na cena nacional e internacional. Creio, aliás, que o PSD não deve ir a reboque de moções de censura apresentadas por outros partidos mais preocupados em serem notícias na comunicação social. É certo que a governação socialista tem sido desastrosa, mas importa até presente que o atual Governo só há poucos dias completou um ano em efetividade de funções e goza de apoio maioritario na Assembleia da República. Essas moções de censura servem os interesses do Governo socialista, desviam as atenções dos casos reprováveis e dos erros da sua governação. Ao longo dos anos de democracia, foram apresentadas pelos partidos da oposição mais de uma dúzia de moções de censura. Digam-me, digam-me qual foi aquela em que a oposição teve sucesso. Só uma derrubou o Governo. Foi em 1987, era Governo o PSD e eu o Primeiro-Ministro. Mas os vencedores não foram os partidos da oposição. Foi sim o PSD que, nas eleições legislativas antecipadas que seguiram, passou de 29% para mais de 50%. Fundamental é, sim, resgatar o debate político em Portugal. Porque ele é importante em democracia. Importa conferir-lhe seriedade, substância, urbanidade e respeito pelos adversários. Os partidos políticos não devem ser inimigos uns dos outros. São, sim, adversários que devem ser respeitados. Estão no Parlamento pelo voto livre dos portugueses. É esse o estilo que o PSD deve continuar a seguir. Sem que isso signifique pactuar com ideias e comportamentos que choquem frontalmente com os valores fundamentais da social-democracia e a filosofia humanista que o inspira. Faço votos para que a nossa democracia não volte a registrar atitudes semelhantes aos ataques vergonhosos e miseráveis movidos pelo PS ao Dr. Pedro Passos Coelho. Ataques vergonhosos e movidos pelo PS ao Dr. Pedro Passos Coelho, que, como Primeiro-Ministro, revelou grande coragem e sentido de Estado, tendo a retirada de Portugal da bancarrota a que o Governo Socialista tinha conduzido o país. Senhoras e senhores autarcas, em minha opinião, o PSD não deve cometer o erro de pré-anunciar qualquer política de coligações, tendo em vista as próximas eleições legislativas. Se o PS, que está em Caida, não o faz, porquê é que o PSD, que está a subir, deve fazê-lo? É uma armadilha orquestrada pela Central de Comunicação Socialista, em que algumas boas ou ingênuas intenções têm acaído. O PSD é a única opção de voto credível para todos os eleitores que querem libertar Portugal do Governo Socialista e de uma oligarquia que se considera dona do Estado. O PSD e o seu líder estão a trabalhar democrática e seriamente para ganhar as próximas eleições legislativas, quando elas ocorrerem, e então formar governo. Falta ainda convencer cerca de 8% a 9% de eleitores para o PSD obter o mesmo resultado que o PS obteve nas últimas eleições. Não me parece um resultado impossível de alcançar. Requer trabalho, muito trabalho e unidade à volta do líder que os militantes escolheram no verão passado e que têm feito um trabalho competente, honesto e construtivo, sem gritaria e respeitador dos adversários. É totalmente falsa a afirmação de que há ambiguidade no PSD quanto às orientações do seu futuro Governo. A identidade do PSD é bem conhecida de todos. O PSD é a alternativa social-democrata, a qual assenta num quadro de valores fundamentais da liberdade, da democracia, da justiça social, da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, valores adotados por Sá Carneiro como base de sustentação do Partido. A este conjunto de valores fundamentais, a social-democracia moderna adotada pelo PSD junta a defesa da livre iniciativa privada, como motor principal do crescimento económico e da prosperidade dos cidadãos, junta a promoção da igualdade de oportunidades, a concertação social, a qualidade dos serviços públicos, o acesso à cultura, a promoção do ambiente, a garantia do nível de vida digna aos grupos mais desfavorecidos da nossa sociedade. O PSD, esse sim, é que precisa desclarecer o manto de ambiguidades em que está escondido. Foi este Partido Socialista que se afastou da tradição do Partido desde os tempos da liderança de Mário Soares ao aliar-se aos partidos anti-europeístas, anti-NATO, ao aliar-se aos partidos anti-europeístas, anti-NATO, ambíguos na condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia e que apoiam países onde impede a ditadura, a miséria e a violação dos mais elementares direitos humanos. Foram esses partidos, e não outros, que juntamente com o PS contribuíram para o empobrecimento do país e os salários baixos. Por que não perguntam ao PS que esclareça as suas ambiguidades? A ideologia que orienta a ação do Governo Socialista resume-se a uma dúzia de palavras. Permanecer no poder e controlar o aparelho do Estado sem olhar a meios. Em matéria de ideologia, o Governo é um vazio. A palavra socialista é apenas um slogan. Na palavra pública e nas atitudes dos membros do Governo escasseia a competência, mas abunda o populismo e a hipocrisia. Por aquilo que conheço, o PSD está preparado para assumir as responsabilidades de ser Governo. Se a isso for chamado pelos portugueses em eleições legislativas, em democracia não há vazios de poder. Está preparado não porque pior do que o tal Governo seja impossível, mas porque o Conselho Estratégico do PSD, com a participação de pessoas altamente qualificadas, tem vindo a desenvolver estudos nos mais variados domínios sobre as políticas adequadas para um futuro melhor para Portugal. O doutor Luís Montenegro tem mais experiência política do que eu tinha quando subi a Primeiro-Ministro. em 1985 e está tão ou mais bem preparado do que eu estava. em princípio, a atual legislatura termina em 2026. Mas às vezes, os primeiros-ministros, em resultado de uma reflexão sobre a situação do país ou de um rebate de consciência, decidem apresentar a sua admissão e têm... Às vezes, os primeiros-ministros, em resultado de uma reflexão sobre a situação do país ou de um rebate de consciência, decidem apresentar a sua admissão e têm lugar eleições antecipadas. Foi isso que aconteceu em março de 2011. Senhor Presidente do PSD, senhoras e senhores autarcas, como disse no início, uma das razões porque aceitei o convite para me dirigir hoje aos autarcas social-democratas foi a preocupação perante a trajetória de degradação da situação política, económica e social em que o país se encontra e apesar da hipoteca sobre o futuro dos nossos jovens. Nunca imaginei que a incompetência do governo socialista atingisse uma tal dimensão. Para mim, contribuir para esclarecer os portugueses é mais do que uma questão de consciência. É um dever cívico. As políticas económicas erradas do governo socialista são responsáveis pelo baixo nível de investimento produtivo e inovador nos setores abertos à concorrência. É responsável pela produtividade inferior à média europeia e pelo empobrecimento relativo do país. E qual a resposta do governo a esta situação? Habitua-se. Sem um crescimento sustentável da economia portuguesa de cerca de 3% a 4% ao ano não é possível responder aos desafios sociais que Portugal enfrenta. Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde pela escola pública e pela justiça e deixar de ser um país de salários baixos em que o salário médio está próximo do salário mínimo. Despesa pública corrente muito elevada baixo nível de investimento produtivo e aumento do poder de compra dos salários é uma combinação impossível. É essa a situação em que Portugal se encontra. Para além desta impossibilidade o governo devia saber que o crescimento saudável da economia é aquilo que é impulsionado pelo investimento produtivo e pelas exportações de elevado valor acrescentado e não pelo consumo. Perguntem aos portugueses se se sentem felizes ao saberem que nos últimos sete anos do governo socialista Portugal tem vindo a ser ultrapassado em matéria de desenvolvimento por países da Europa de Leste que aderiram à União Europeia em situação de desenvolvimento muito inferior a Portugal. Devemos perguntar aos portugueses se se sentem felizes ao verificar que em resultado dos governos socialistas restam apenas cinco países entre os 27 da União Europeia com um nível de desenvolvimento pior do que Portugal. É triste e penoso verificar que Portugal caminha para a cauda da Europa e o que responde o governo habituam-se. Perguntem aos pais e aos avós orgulhosos dos estudos superiores dos seus filhos e netos se se sentem felizes ao vê-los partir para o estrangeiro para conseguirem um emprego que lhes pague um vencimento compatível com os seus talentos e capacidades e para concretizarem o sonho de subir na vida. pelo que pelo que vemos ouvimos e lemos 20 mil jovens licenciados e amigo em cada ano e a grande maioria não pensa regressar. A maior parte dos jovens que no país estão empregados ganha por mês menos de mil euros brutos. Para se aperceberem da razão pela qual Portugal de acordo com os relatórios internacionais é um dos países do mundo ocidental de maior carga fiscal mesmo superior aos países mais ricos da União Europeia os portugueses devem comparar aquilo que ganham aquilo que ganham com o dinheiro que recebem depois de pagarem os impostos. E qual é a resposta do Governo Socialista a esta situação? Habituem-se. O PSD tem defendido as orientações certas para uma política fiscal diferente. Mas devo dizer que perante a manta de retalhos dos impostos em vigor é imprescindível a realização de um estudo aprofundado sobre a revisão do nosso sistema fiscal realizado por um grupo de especialistas na matéria. Senhoras e senhores autarcas porque veem ouvem e leem os portugueses não podiam deixar de concluir que só um Governo à deriva desnorteado sem visão do futuro e dominado pela espuma dos dias podia elaborar e divulgar um questionário de 36 perguntas de 36 perguntas a preencher pelas pessoas convidadas para integrar o Governo. O escrutinho das pessoas escolhidas pelo Primeiro Ministro para exercer as funções de Ministro é da sua exclusiva responsabilidade não pode ser feito na praça pública e nem devo tentar escamutear essa responsabilidade. Devemos perguntar aos portugueses se acham normal e se é benéfico para o país que um Governo dotado de uma maioria absoluta e que acaba de computar apenas um ano sob a submissão do seu programa ao Parlamento já tenha sido forçado a substituir 13 dos seus membros vários deles por violações graves de ética política. Onde está a governabilidade que a maioria absoluta é suposta a assegurar? Pior do que o caos interno é a degradação do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Do que o Governo Socialista é responsável. pondo em causa o acesso à saúde das pessoas de baixos rendimentos que não disponham de recursos financeiros para recorrer à medicina privada? São esses portugueses que chegam a esperar meses em certos casos mais de um ano por uma consulta ou uma cirurgia em áreas como a cardiologia ou a oncologia. Perguntem aos portugueses o que pensam de um governo que pôs fim à parceria entre o Estado e o setor privado na gestão dos hospitais de Lourdes, de Braga e de Vila Franca de Xira que funcionavam bem e poupavam dinheiro ao orçamento. Por mero sectarismo ideológico o governo pôs em causa o elemento central da vida das pessoas a saúde. é sabido que a educação é uma alavanca decisiva para a realização da igualdade de oportunidades das crianças e dos jovens e para a sua ascensão social. Devemos perguntar aos pais o que pensam de um governo para quem a educação dos seus filhos pouco conta que não cuida da qualidade do ensino na escola pública aquela que eu sempre frequentei. O que pensam de um governo que pôs fim a contratos de associação com colégios privados frequentados por crianças de famílias de baixos rendimentos? o que pensam de um governo que não consegue assegurar que haja professores para todos os alunos terem aulas? Vemos ouvimos e lemos sobre a desastrosa intervenção do Estado na TAP. Digo apenas senhores autarcas que perguntem aos portugueses se alguma vez imaginaram que seria possível num governo descer tão baixo em matéria de ética política e desprezo pelos interesses nacionais. Da TAP tem-se falado em abuso do poder e dos milhões de desperdício dos dinheiros públicos. Há no entanto por aí muitos mais milhões desperdiçados. Enquanto primeiro-ministro mantive relações cordiais e do respeito mudo com nove líderes da oposição. O que hoje muito me choca é ver o debate político resvalar com frequência para a gritaria, para a falta de educação para a linguagem grosseira e insultuosa. Os membros do governo que deviam dar o exemplo de boa educação não se coibem de ultrapassar as linhas vermelhas. Devemos perguntar aos portugueses se acham normal que menos do governo acusem adversários políticos de tentarem guinchar ficando ridículos. E lembram-se de quando acusaram de criminosos e de antipatrióticos políticos da oposição que legitimamente criticaram a ação do governo. É um contraste abissal com o sentido de Estado com que o governo de Sacraneiro exerceu o poder. Espero que o PSD nunca vá por esse caminho desprestigiante da nossa democracia. Repito, há que resgatar o debate político porque ele é importante na democracia. Segundo o que vemos, ouvimos e lemos, existem duas áreas em que o governo socialista é especialista na mentira e na propaganda e truques. Recentemente, durante praticamente um mês, não houve um dia em que na imprensa ou na televisão não fosse feita a demonstração de que o governo mente. Perguntem aos vossos munícipes se ainda se pode acreditar em quem passa os dias a mentir. Por tudo isto, não se surpreende que o governo socialista, sem rumo, dominado pela trepidação do quotidiano político pelas sondagens, governe o país aos solavancos. Não tendo obra para apresentar, considera que o importante é ter uma boa central de propaganda com dezenas de funcionários e reforçada por especialistas externos, como foi noticiado. O objetivo é desinformar, condicionar jornalistas e iludir, anestesiar e enganar os cidadãos, procurando esconder a situação a que conduziram o país. O governo socialista do Engenho Guterres deixou o país num pântano. O governo socialista do Engenho Sócrates deixou o país numa situação de bancarrota, tendo sido obrigado a negociar com a Troika um programa de austeridade bastante duro a troco de um empréstimo de 78 mil milhões de euros. O governo do doutor António Costa, apesar de beneficiar de apoios da União Europeia de um montante gigantesco, nunca antes verificado, vai deixar ao próximo governo uma herança extremamente pesada. Não exercendo o primeiro-ministro as competências que a Constituição explicitamente lhe atribui e sendo o governo um somatório desarticulado e sem arrume de ministros e secretários de Estado, incapaz de lidar com a crispação social e os grupos de interesse, a sua tendência será para distribuir benesses e comprar votos e para despejar dinheiro para cima dos problemas e não para preparar um futuro melhor para Portugal. O governo socialista vai deixar ao próximo governo um país com um estoque capital físico fraco, uma juventude qualificada e inovadora em fuga para o estrangeiro, um Estado enorme e ineficiente, uma produtividade baixa, um nível de impostos demasiado elevado para o nosso nível de desenvolvimento e uma pequena taxa de poupança. Senhoras e senhores autarcas, por tudo isto que vemos, ouvimos e lemos e que não podemos ignorar, é fundamental olhar o futuro. O país precisa de saber que há uma alternativa sólida e serena à degradação a que o PS nos conduz. Um futuro governo social-democrata presidido pelo doutor Luís de Montenegro terá à sua frente muito trabalho. Deve primar pela prática da transferência e da ética política. Ser exemplo de boa educação no debate político, falar a verdade aos portugueses e estimular a sua capacidade criadora. Estou convencido de que quando chegar a hora uma nova esperança se abrirá aos portugueses. É uma esperança que está alicerçada na história reformista do PSD, no humanismo da social-democracia, na defesa intransigente dos direitos humanos, na nossa integração europeia e atlântica. É uma esperança que tem como objetivo dar um futuro melhor aos mais novos, aos jovens e crianças, aos nossos filhos e netos, permitir que tenham a educação e a saúde a que têm direito o emprego e a qualidade de vida que para eles ambicionamos. Ao contrário do Partido Socialista que quer meter o Estado interferindo na propriedade privada quando nem os serviços públicos é capaz de gerir o PSD. ao contrário do Partido Socialista que quer meter o Estado a interferir na propriedade privada quando não os serviços públicos conseguem gerir o PSD tem que saber apoiar a livre iniciativa apoiar a ambição dos portugueses de uma vida melhor e apoiar o seu talento. Como referi este futuro exigirá muito trabalho e dedicação. Exigirá também o trabalho e a dedicação dos autarcas do PSD. A todos peço que sejam um veículo dessa expressa que ajudem o país a construir o futuro de um Portugal que todos ambicionamos. Um país em que a democracia se traduz em melhor qualidade de vida em que podemos ter orgulho naquilo que fomos e naquilo que somos. Um país que permita a todos independentemente do sítio e da condição em que nascem desenvolver as suas competências pessoais. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos